Música Oi gente, a galera do Youtube Bom, aqui a gente criou um show É um show, primeiro episódio Lógico que se vocês quiserem mais a gente vai Tá fazendo mais, só mandarem Perguntas pra Tripop e a gente vai tá Respondendo tudo aqui no programa Bom, já revelei quem é convidada do dia Então eu vou chamar aqui, né Vem Tripop Oi, Tripop Bom, bom, bom Parece que eu tenho um presente pra você É uma sagativa pura Eu sei que você gosta É, acabou o programa, tá? Legal, é uma vez pra me entrevistar Brincadeirinha Bom, gente, vamos começar Pouco a história da Tripop Quando surgiu essa coisa do Youtube Qual foi o primeiro vídeo que você Viu que você sentiu que era uma Inspiração pra você começar A fazer essas makes Porque até um ano atrás Assim, eu como prima Sei que a Tripop não era muito Ela usava sempre tipo um olho preto lá Tipo, ó, muito final Tá bom Nem blush Nem blush ela usava Só um lápis preto Tipo, teve uma época Que eu posso até que revelar aqui Ela era fã da Avril Lavigne E eu acho que essa inspiração do olho preto Precheu muito da Avion Pra ti Mas conta aí pra gente Como começou a sua coisa do Youtube? Então, onde que você ia? É, começou através de um fórum de maquiagem To Beauty É, provavelmente Nossa equipe de produção Vai por um interesse aqui Produção Produção Falei com o ponto É, começou com esse interesse de maquiagem Comecei a conhecer mais E visitar blogs Até que eu não sei como Eu fui parar no Youtube Não acho que eu tenho Ai eu Eu achei uns vídeos Eu comecei primeiro com os vídeos das americanas Eu achei aquela Julie Achei aquela Como se chama ela? A Não sei, aquela Glitter Não sei lá E fui achando as americanas E fui aprendendo com elas A que eu mais gostava Era realmente aquela Julie Que até hoje Já é fantástico Os vídeos dela A equipe de produção também Ia colocar o link aqui E ai depois eu fui achando As poucas brasileiras que tinham Que na época Acho que era Andressa Renata e a Mari Acho que eram as mais assim E eu comecei a assistir bastante Os da Mari Por causa do Do Boticário Que sempre tinham vídeos novos E ai eu entrei em contato com ela Comecei a conversar E eu Ela meio que me deu um incentivo Assim Pra eu começar a postar vídeo E ai eu percebi o meu primeiro vídeo Que hoje eu assisto E me acho muito tosca E você lembra qual foi o tema Do seu primeiro vídeo? Foi sobre Gossip Girl É um seriado americano Que eu gosto muito E a onda começou Que o Gossip Girl Estava super em auge E as meninas do fórum Estavam comentando Sobre as maquiagens As roupas E ai eu pensei Eu falei Putz Vou fazer um tutorial Já com as maquiagens E ai Se eu não me engano A primeira que eu fiz Foi a Serena Ou foi a Breg? Serena Foi a Serena A primeira que eu fiz Então você pode ver Que eu falo mais baixinho E aí eu falo Eu fico meio tímida Com a câmera E ai depois Eu almozoro Todo mundo a favor Participa do meu vídeo E ai foi um dos primeiros Eu acho que eu cheguei a fazer todas Eu realmente fiz todas Eu via as séries E prestava bastante atenção Nos estilos Aliás depois Tanto das séries Fui indo para filmes Fui indo para outros temas aleatórios Ah é E ai eu comecei a meio que Ser reconhecida assim Pelo que eu estava fazendo E foi chegando nisso Você fez careta de novo Eu não fiz careta É minha cara não é mal E ai Estamos aí Na luta de todo dia Qual foi o vídeo que você sentiu Assim que em primeiro lugar Estava Você falou Nossa Isso é só uma coisa besta Que eu estou fazendo Para eu mesma ver no vídeo Foi o vídeo da trans embutida Que é onde a maior parte Das pessoas me acham Começou com você Nós estávamos em casa Não lembro o que sei A gente estava de madrugada Assim para várias centros de nada Como hoje Exatamente Exatamente Você passa o sol Agora você passa o sol 4h45 E A gente não tinha nada para fazer Eu disse Eu não preciso fazer um vídeo de novo O que eu vou fazer Que eu vou aparecer sem maquiagem E ai Acho que foi a ideia sua Não me lembro Mas não me recordo A gente começou a fazer A trans embutida E ela ainda filmava A trans embutida E foi muito legal Foi super legal E é o vídeo que eu tenho Mais visitas Assim É um absurdo de visitas Eu não me recordo agora Quantos tem Mas Foi ai que eu levei um choque E falei Que eu acho que não tinha Nenhum vídeo De nenhuma brasileira Que tinha feito Trans embutida Não tinha sentido De uma menina Que tinha feito trança Mas coitada Eu passei ela Coitada E é um vídeo Que mais assim Você fez a trança Coitada Ai outra curiosidade Os vídeos Que por incrível que pareça São os que mais fazem sucesso São os de compras As pessoas adoram ver O que os outros compram Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro mesmo mundial Nossa quando tem lá vídeos Tão os comprinhos De outras pessoas Eu já Nos olhos brilham Assim ó Aliás principalmente Aquelas duas inscritas No seu canal Amila Amila e a Duda A Duda Adoro ver as comprinhas De vocês Ah elas não param de comprar Elas não param de comprar Então gente Mas voltando Falando das marcas É água? Você toma água? Tomo Não toma refrigerante É água então É água gente É personalizada? Personalizada Ana Show Lembrando Se vocês quiserem Assistir mais episódios Você entra lá www.twitter.com Barra Ana Underline L O L Lau Muito bem Deixa o seu twitter também É meu twitter Não sei Tem lá no meu canal A página Eu não posto muita coisa Mas quem quiser Twitter.com Barra Precoca23 Entra aí gente Essa é a minha pergunta nova 23 É porque eu tenho 23 anos Gente Imagina O dia que eu nasci Então Todo mundo me pergunta isso É porque não faz sentido Né? É Ano e constantemente As pessoas não mudam de verdade Pelo menos eu não É a tendência Se alguém não for assim Não 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 existe Eu tô nos 20 Mas eu não gosto de mudar Vamos começar A gente falou um pouco da sua história No Youtube Maquiagens Falando em maquiagens Porque assim As pessoas valorizam Muitas marcas de fora E tem muita coisa aqui no Brasil Que é muito boa É o mesmo Muita coisa que eu compro Muito boa Inclusive tem a Renata Que faz ele Acho que todo mundo me conheceu Ela só faz com 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 Eu compro Eu compro A maior parte Não é importado Acho que eu nasci com esse senso Meio capitalista De É De um Eu tenho na minha cabeça Que os Estados Unidos Foi feito pra mim Pensando em mim Assim Porque eu identifico muito Mas tem muita coisa Que legal no Brasil George W. Bush Também pensava Como A Vult Por exemplo É o melhor exemplo De bom e barato Exato Eles poderiam Ficar um pouco Nas embalagens Mas Enfim A questão de De Pigmentação Variedade de cores Não é muito real E o Boticário também Gosto muito Tanto que das marcas Nacionais O Boticário É o tipo O top Mais top Exatamente É o público Mais diferente É o público Mais diferente E Continuando As maquiagens Acho que a gente Nem precisa perguntar Qual a marca De maquiagem Internacional Favorita Importada Né É O que eu falei Gersonal Desculpa É Não é uma verdade Pra ninguém Que eu sou meio Fissurada pela Mac Ou Mac Como vocês quiserem chamar É que nem vai ruim Né Mac Donuts Mac Donuts A gente fala Mac 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 E eu sou realmente Fissurada pela Mac Se eu pudesse Só teria coisas da Mac Assim Claro Tem muitas marcas importadas Muito boas Mas Eu já acho A minha teoria Que a Mac Seria Meu A marca favorita De qualquer criança De 5 anos de idade Imagina uma criança De 5 anos de idade Entrando na onda Da Mac Gente Uma variedade De cores De tonalidades De produto De textura Uma criança De 5 anos de idade Um pincel E todas aquelas cores Eu acho que ela está No mundo do arco-íris É muita variedade Lança umas coleções Super legais Assim E eu gosto muito Assim Não tem como Eu sou completamente Apaixonada Produto da sua maleta Que você Não faz sem ele Meu corretivo É Tem gente que precisa Eu preciso Eu tenho uma orelha Uma olheira horrorosa Horrorosa Que nem corretivo Nenhum tanto Mentira gente Isso é coisa Da cabeça dela Bom Eu não saio Sem o meu corretivo Eu posso sair sem blush Sem o meu tom Sem qualquer coisa Não sei o meu corretivo Mentira Eu só Acho que você sai Sem o corretivo Mas não sai sem o blush Pipoca Sem o blush E não é pipoca Eu já estou com um pouquinho Né Tá É que eu não posso Não estou podendo usar maquiagem Gente Eu tive uma reação alérgica Então eu passei bem pouquinho Só para Eu já estou com uma reação alérgica Eu já estou com uma reação alérgica Eu já estou com uma reação alérgica